Podem me crucificar. Nós temos a pior formação de um legislativo municipal e de um legislativo estadual no Maranhão hoje. A Câmara de São Luís e a Assembleia Legislativa. Veja bem, eu não estou colocando todo mundo num corfo e dizendo assim, ah, todo mundo que está na Assembleia, todo deputado é ruim, não, eu estou dizendo que nós temos a pior formação. Não estou generalizando, mas ela é um agrupamento muito ruim. E principalmente quando você analisa a atuação desses caras. E há uma coisa que eu não vejo vantagem, não vejo muita vantagem não, mas é o que eles costumam fazer para medir ou para se autodeclarar um deputado ou um vereador atuante. É o número de proposições, é o número de leis, aí tu vai ver, é só idiotice na maioria das vezes. E na verdade tem deputado que talvez passou por lá e teve proposições em número muito menores, mas ele foi muito mais importante, o seu mandato foi muito mais importante para a sociedade do que aquele que propôs 3 mil coisas durante um mandato. Eu acho que não é esse o parâmetro. Se os vereadores fizessem o papel de fiscalizar mais e propor menos, a gente teria várias situações muito melhor. A gente de fato tem uma composição que beira mediocridade em muitos casos. Então, a eleição de São Luís, da Câmara Municipal de São Luís, tornou-se uma eleição de boca de urna. Nesse sentido, a gente tem figuras que têm um trabalho relevante, ideias fantásticas, e essas figuras são alijadas no processo porque não conseguem competir financeiramente com o cara que tem ali estruturado com um milhão, um milhão e meio, 800 mil reais para boca de urna. Como que uma pessoa que tem boa intenção vai entrar nesse mercado e nessa competição? É muito difícil, é muito desigual, é muito desonesto. Então, nesse sentido, a gente tem uma Câmara Municipal com figuras que estão ali dentro sendo investigadas por crimes graves, e quem diz isso é a Polícia Civil e o Ministério Público. Tem figuras ali na Câmara Municipal de São Luís que deveriam estar em pedrinhas, não no parlamento. E isso, quem diz, é a Polícia Civil e o Ministério Público do Maranhão. E a situação da Assembleia Legislativa parece ser um pouco melhor, mas também não é tão boa. Mas a situação da Câmara Municipal de São Luís, por se tratar de uma capital, a gente está num... A única coisa que eu vejo diferente da Câmara para a Assembleia, não é a única, mas eu vou aqui pontuar uma coisa que eu acho importantíssima. É que o seguinte, é que a Assembleia tem uma formação hoje, mais da sua metade, de gente que é esposa de prefeito ou de ex-prefeito, filho de prefeito. É como se essa porta não pudesse ser aberta para outro perfil. E aí, nisso, eu bato muito forte na política. Fábio, todo mundo tem que ocupar a política. Não tem problema o filho do deputado, ser deputado, não tem problema nenhum. E você não pode tirar uma pessoa dessa do processo, sendo que de repente você está tirando um bom político, alguém que seria bom. O problema é que não é só eles que têm que ocupar esses espaços. E aí o lance é que a briga começa a ficar desigual, porque geralmente quem vem dessa origem vai ter muito mais poder financeiro, vai ter muito mais poder político, vai ter uma oligarquiazinha no interior à disposição. E acontece que, no final, essas instituições acabam virando ferramentas de manutenção de poder. Porque um da família consegue um cargo, aí consegue captar dinheiro de alguma forma com isso, e aí consegue bancar a eleição do outro, e aí vai bancando a eleição da sobrinha, do marido, do filho, e aí vai só encaixando cada um em um espaço para fazer essa manutenção.